Fala aí galera, estou aqui no mercado, vim comprar uma coca-cola, vou mostrar pra vocês aí como que paga aí uma coca-cola aqui, se é o mesmo passo, bota aqui, duas libras. Vou botar pra vocês como é que eu pago ali a coca-cola, duas libras num cartão, ó. Tá vendo ali? Não preciso botar a senha no cartão, é só encostar o cartão na maquininha, até 30 libras eu não preciso de senha. É só pegar o cartão, encostar na máquina, qualquer valor, 10 centavos, 20 centavos, 1 libra, 2 libras, só pagar e passar. Já registrado aí pra vocês como é fácil comprar no cartão aqui na Inglaterra. Valeu galera, fui!